Eu peço uma linda salva de palmas para a nossa estrela, o Mistake! Mistake! Mistake, como estás? Primeiro, muito boa tarde. Estou bem de saúde. Obrigado pelo espaço. Dizer que tens uma plateia muito linda e com feeling, com vontade mesmo. Muito bem. Agora, todo mundo vai fazer uma partilha no seu Facebook. Toda gente vai fazer uma partilha no seu direto, no direto do Facebook da TV Sucesso. Faz uma partilha, faz uma partilha para o pessoal todo, para ouvir o que o Mistake tem para dizer. Eu já vou fazer a minha partilha aqui, para toda a gente. Já faz a minha partilha aqui. Pronto. Faz você também a sua partilha. Mistake. Sim. Quem é o Mistake? Bom, há pouco tempo eu tinha noção de quem era o Mistake. Mas agora, eu não consigo mais distinguir quem é o Mistake. Não sei se me percebes. Percebam. Exato. Mas quando eu pergunto, por exemplo, quem é o Mistake, é um rapaz que nasceu... Exato. O Mistake é um rapaz que vem de T3, já faz tempo danço, antes de ser esse Mistake. Eu já danço há muito tempo e sou uma pessoa que, sei lá, às vezes é difícil descrever totalmente. Porque eu não consigo descrever. Ok, eu vou pedir aqui à nossa equipe de produção, para estar aqui por perto, porque como a conversa é tensa, o Mistake sempre vai transpirar. Vamos pedir à nossa equipe aí de produção, à nossa maquilhadora, para estar aqui perto do Mistake, para passar aqui... Não, é que estou... A plateia... A plateia... Faz tempo que eu não fico assim de cara, com uma plateia deste tamanho. E que também, há muito tempo que não vou à televisão. Então, o nervosismo não falo. Pode entrar, pode entrar, fica à vontade. Fica à vontade, a nossa maquilhadora. Então, o Mistake nasceu no T3. Sim. Cresceu no T3. Sim. Brincou, estudou no T3. Exato. Eu acho que desde a escola primária de T3, desde a própria escolinha, foi lá até... Só que depois, mais à frente, vim para aqui. Onde é que tu aprendeste a dançar? Eu aprendo a dançar por causa de influências de família. Ok. Exato. Eu tinha um tio que gostava de dançar. Ok. Então, eu sempre imitava, imitava. Só que aquilo acabou me entrando. E fui mais longe do que pensei. O que é que tu danças? Sou especializado a fazer danças hip-hop, crump, muitas danças também tradicionais eu faço. Tu danças mesmo? Sim. Podemos fazer um teste? Sim. Hip-hop? Eu, antes de cantar, eu era um bailarino profissional. Hip-hop? Hip-hop, crump, chigubu. Chigubu. Exato. Eu fiz parte de um grupo muito antigo chamado Sem Limites. Ok. Vamos dar um minuto para cada momento para vocês conhecerem a história do Mistake. Exato. Porque as pessoas conhecem o Mistake do Big Brother para frente. Exato. Mas o Mistake do Big Brother para trás já era um artista. Já era, sim. Dançarino. Sim. Não mudou? E aí? Hip-hop, hip-hop. Vamos lá. Vai para aí, Mistake. Hip-hop, vamos embora. DJ Lire. Vai lá, hip-hop. Vamos embora. Hip-hop, 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 hip-hop. Turn it down for what? Turn it down for what? Yeah. You want Juicy J? Let's go. Turn it down for what? Oh, turn it down for what? Uh. Smoking loud on a yacht. Do it, B. Everything to my motherfucking shot. Yeah home. And I'm living at the top. Had no ice at my drink. Got enough in my watch. Yeah home. Ok, 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 ok Agora vamos para o Trump Trump DJ Lira não tem Trump Eu não sabia que havia uma dança Trump Pensei que fosse o presidente da América Trump o que que é? Trump é uma forma de fazer a tua alma se expressar melhor Com que música? Pode ser qualquer música, eu posso te mostrar o que é Trump O que que é Trump? Põe qualquer música aí Vamos lá Vem lá Vem lá Seiga Seiga Vem lá Seiga Vem lá Seiga Vem lá Seiga Papá Silvaneto Vem lá Seiga 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 Seiga Vem lá Seiga Vem lá Seiga Seiga Vem lá 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 Seiga Mistake Põe seu casaco Exato Mas fica à vontade Se quiser deixar o casaco também Muito bem Esse toque artístico É que fez a figura Do Mistake Exato Isso é que abriu Muitas portas pra mim E tu começaste a fazer shows Sim Comecei a fazer shows E dentro da dança Eu descobrindo também Algumas coisas que eu queria Mas não sabia como chegar E a dança sempre me levou Pro bom caminho Dá uma aguinha aí Sabe que a idade passa a caixa também Vai ficando gasta Exato Dá uma aguinha aí pro Mistake Não tem uma aguinha aí gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mistake Exato Até o momento Que tu vais Ah faz a tua carreira Não é? Sim Até o momento que tu Vais para O Big Brother No Big Brother Sim No Big Brother Você fez todo aquele show Exato Até aí todo mundo Estava te aplaudir Até aí toda gente Estava com o Mistake Sim Onde que você acha Que começam os problemas Na vida do Mistake? Olha Ahn Os comentários eram vários Mas na verdade Quem sabe a verdade Sou eu Isso tudo começa Eu não quero Pôr culpa Em ninguém Nem em nada Mas eu gostaria De ter ganho O Big Brother Sem ter anunciado Que eu ganhei dinheiro Porque pra mim As coisas mudam Completamente Quando aquele dinheiro Chega na minha mão As coisas mudam Não 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 porque O dinheiro Me fazia mal Não É a forma De olhar Que foi diferente Já A forma de olhar É diferente Muda tudo E já não te encaram Da mesma forma A forma de encarar É sempre meio diferente E o que mais me perturbou Quando eu voltei É que não tinha Nenhum outro assunto Que as pessoas Viam falar comigo Eu só precisava De espaço De oportunidade De refletir melhor E poder fazer E poder fazer Alguma coisa Mas não tive Esse espaço E pra ter esse espaço Tem que sair daqui Tem que sair de Moçambique Ir Por a minha cabeça No lugar Ok Diz uma coisa Transpirar muito Precisa transpirar muito De facto Tá transpirar muito É nervosismo Minha maquilhadora Também não tá ajudando Acho que ela não gosta De aparecer Fica aqui do lado Do mistake Que ele tá transpirado demais Traga uma água Gente Traz água Pra esse homem aqui Mistake Sim Fica aqui do lado Minha filha Fica aí do lado Fica do lado aí Ah Diz uma coisa A tua participação No Big Brother Sim Foi importante Pra tua vida Muito Muito importante Você sabia que ia ganhar? Não Em nenhum dia Ok Você diz que os problemas Na tua vida Começaram quando tu recebeste 7 milhões de meticais Não Eu não recebi Meticais Recebi dólar Eu tô Eu tô a fazer o câmbio Ah ok É que O câmbio Porque naquela altura O câmbio de dólar Era 80 É por isso que eu só falava Outra coisa Ok Então recebeste 8 milhões de meticais Não sei Mas foram 100 mil dólares Os 100 mil dólares Foram dados na tua mão? Sim Ou foram transferidos Pra uma conta? Foi tudo transferência Muito bem Assim que tu voltaste Qual foi a tua primeira ideia Com o dinheiro? Vou fazer aquilo que eu disse Que iria fazer Quando Quando na casa Quando perguntaram as minhas dificuldades Foi a primeira coisa que eu pensei em fazer E voltei e fiz O que que fizeste? Tem muita coisa boa que eu fiz Mas eu não gosto Até muitas das coisas As boas coisas Que ainda não terminei Não gosto de falar Pra que Elas terminem bem Dê-me três coisas só Porque é muita coisa que você fez Exato Três O meu sonho Era de pôr bem A minha filha Ponto número um Segundo Era de ter a casa Dos meus sonhos Ajudar minha mãe Ok? Eu tenho uma casa De dois Tipo Rechaão primeiro Que ainda não terminei Por que que ainda não terminei? Porque a forma Eu Eu não conseguia encontrar alguém Que eu usasse essa pessoa Pra fazer as coisas Por detrás de mim Sem saberem que sou eu Ok O que que fizeste pra tua filha? Por exemplo Pra minha filha Eu tirei ela de casa Pra ficar comigo Ela veio ficar contigo? Sim Lhe põe na escolinha Puseste numa melhor escola? Sim E depois aconteceu o que aconteceu A mãe pediu pra ficar com ela E ficou Ok E a tua casa Tu Tá em que pé está a tua casa? A minha casa Só faltam Só faltam dois detalhes E essa Era 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 uma coisa que eu Que Não queria falar Mas queria mostrar Não Mas é bom que as pessoas percebam Exato Porque as pessoas pensam que tu torrasta o dinheiro todo Não Não Bem O problema aqui é um Eu quero que as pessoas tirem essa coisa da cabeça De dinheiro Eu peço isso Porque eu quero conseguir viver no meu país à vontade Não estou a culpar ninguém Até agradeço Tu ajudaste a tua filha Exato Começaste a tua obra Exato Rechão primeiro andar Exato Não terminou mas está avançada Exato Quantos por cento mais ou menos? A minha casa só faltam Só faltam Ah Julejos e vidros E eu estou a morar lá Rechão primeiro andar? Sim Eu digo coisas importantes Vocês não procuram ver lá Tem Caminhões e caminhões Que eu já fui despejar lá De não sei o que Já postei uma vez Mas quem já falou sobre isso? Ninguém Ok A terceira coisa que você fez A terceira coisa que eu fiz Trouxe esta maura Não Não é assim Todo mundo acompanhou Não podemos mentir muita coisa aqui Não foi meu plano Namorar com ela dentro da casa Aquilo aconteceu naturalmente Tanto para mim que aquilo ali Na minha vida Ali dentro Eu não estava a atuar Não estava a fazer nada Eu saí de casa Para ir visitar alguém Lá na África do Sul Para ir visitar alguém Então Tudo que eu fiz ali É a mesma coisa que eu faço Quando estou em casa Natural Então se ela veio comigo É porque nos conhecemos ali Como se pudéssemos também Nos termos conhecido o Naru Nos conquistarmos E de novo Mantemos Muito bem Sim Quando tu ganhaste o prêmio Isso E vieste Tu fizeste a promessa Que ias levar a maura para Moçambique? Ela é que disse Que nem a pé Eu vou a tua terra Então ela é que quis vir a tua trás Todos sabem que não fui eu Que lhe conquistei Ela é que me conquistou Muito antes disso Ganhar esse tal dinheiro Todo mundo sabe disso Quem assistiu e viu Sabe disso O que é que ela falou? O que é que ela falou? Olha Nem se for a pé Eu vou chegar a Moçambique Para reconhecer tua casa Tua família Antes mesmo do prêmio Muito antes Então ela ficou apaixonada por você? Sim Sim Tu Achas que Tu tinhas deixado uma namorada cá? Sim Não Eu tinha deixado mãe Na minha filha aqui Que era tua esposa não? Não Nós já tínhamos nos separado Já fazia um Fazia um Um tempo Um tempo mesmo Muito maior Você estava sozinho Você estava sozinho? Eu estava sozinho Eu estava sozinho Eu não estava com ninguém Eu estava sozinho Se eu tenho Tinha essa raiva de Sair para ir buscar coisas Depois comecei a pensar na minha filha Ok Tu sentes que A tua vinda A vinda da Maura Para viver contigo Foi uma coisa que acrescentou? Foi uma coisa que acrescentou valor? Ou que atrapalhou a tua vida? Essa pergunta é interessante Porque Eu sou uma pessoa que quando Estou com alguém Minha cabeça Fica ali E de uma parte Atrapalhou O que é que tu Se tu tivesse que voltar Para trás Exato O que é que tu farias? Trarias de novo A Maura? Ou não Trarias ela? Não assumias a relação? Não Eu não Olha É o seguinte Eu não sei Como que eu poderia Prestar atenção nisso Mas Eu fiz Aquilo que eu tive A oportunidade De fazer Você arrepende-se De ter conhecido a Maura? Nunca Arrepende-se de ter trazido a Maura? Nunca Era uma mulher cara Ou era uma mulher barata? A Maura é uma mulher simples O que acontece É que Se calhar Causa outra impressão Assim Ao lhe ver Mas é uma mulher simples Todo mundo sabe que a Maura Não usava cabelos careca Não era uma mulher cara A mesma sapatia que eu comprava Também comprava para ela Diz que a Maura Limpou o teu dinheiro É o que as más línguas falam Como é que ela limpou o dinheiro? Se nem o número de conta Ela não conhecia Nem os meus cartões Nem nada Eu guardava em outro sítio Assim como faço Muito bem E o que que Precipitou o fim da relação? Já ouviu Quando dizem O que ninguém sabe Ninguém estraga Exato Esse ditado É importante Muitas pessoas Se intrometeram em nós Um aqui Fez aqui Porque disse isso Porque tem que fazer aquilo Porque Mistake é errado Porque mistake é Que assade o guisado Então Primeiro Fez a cabeça dela Vieram Muitas pessoas Para lhe fazer a cabeça E saiu É verdade que A vossa separação Foi porque a Maura Te traiu? Não 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 Eu Sempre disse assim Eu fiquei com ela Eu Fui o marido dela Então Eu não tenho que sair Para dizer que Ela fez isto 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 Eu não estou Para tenegrir A imagem de ninguém De ninguém mesmo Mas A única verdade Que eu posso contar É que Ela saiu de casa Por duas Duas Ou três vezes Ou quatro E não saiu de casa Somente um dia Saiu mesmo de casa Aqui em Moçambique E foi ficar Em sítios Que eu não tinha conhecimento Ok E tu descobriste? Não descobri Porque Por causa da discussão Ela era Então não descobri Ela saiu Nas minhas vistas Saiu mesmo Nas minhas vistas Ok Então o que ela fazia Deixava de fazer Eu nunca Nunca sabia Isso causava Primeiro Problemas Para mim Porque eu tinha que pensar Filha de dono Está onde? Tu eras conhecido Pelos pais dela? Sim Os pais delas me conhecem Pagaste quanto De lobolo Alambamento? Foram Foram Mais cem Cento mil dólares? Não Foram cem São quase Não, não chega São no máximo Dizentos dólares Posso dizer assim Ok Eu posso dizer Nada foi o carreiro Não tem nada de A tua relação com a Maura acabou? Acabou Como qualquer relação Que outra pessoa Também pode Ok Sim É Depois dizem que O dinheiro Virou A tua cabeça Tu confirmas isso? Olha Se o dinheiro Tivesse me virado A cabeça Eu acho Que não estaria aqui Eu acho Que já As coisas Teriam mais graves Se geralmente O dinheiro Tivesse me subido A cabeça Primeiro Eu não voltaria Para a mesma zona Onde eu saí Quando fui a Big Brother Não voltaria Para essa zona Mas até hoje Ainda estou a viver Ali mesmo Até hoje Convivo com as mesmas pessoas O dinheiro Não me fez nada Não me virou a cabeça Continuei A me preocupar Da mesma forma Com as mesmas pessoas O que acontece É que A posição Se calhar Não sei Não quero aqui Falar coisas Que depois Sozinho comigo Começar a A refletir A refletir Não Dizer porque não Não Mas Eu Afirmo que dinheiro Não me virou a cabeça O que eu afirmo É que eu não tive Acompanhamento Certo Isso eu afirmo Tu sentes que Faltou de alguma forma Um acompanhamento Um acompanhamento Sim Para tu gerires A oportunidade Sim Isso eu confirmo Se tu tivesse Tido um acompanhamento As coisas Teriam sido Muito melhores Porque Sem querer exagerar De a forma que eu recebia As coisas Às vezes me sentia Como uma pessoa Que tem que resolver Todos os problemas E quem eu não resolvesse O problema A pessoa virava contra mim De nada Tem gente que vinha Te pedir dinheiro Sim E tu davas todo mundo Não Por causa disso Por causa disso Por causa disso E por causa também Não vou negar Que também tem pessoas Que irão ajudar Tem pessoas que irão ajudar Mas por causa De algumas outras pessoas Eu não tive a oportunidade De dar espaço A eles também Para poderem ajudar Ok Diz uma coisa Sobrou dinheiro Um pouco pelo menos Eu quero que as pessoas Olhem para mim Como eu aqui físico Eu não quero mais Esse assunto de dinheiro O meu sonho É eu conseguir Bater tua porta Ou bater porta De qualquer pessoa Disseram Vamos sentar a conversar Outros assuntos Mas o dinheiro Sobrou ou acabou? Eu não quero falar Sobre isso Porque primeiro Estaria a convidar Muitas coisas Neste momento Eu só quero Vos confessar Uma coisa Eu tenho problemas Com a justiça Por quê? Por quê? Por causa do Acidente que eu fiz Aquele famoso acidente Que dizem Que foram sete carros Exato E não foram sete Foram menos Fão quatro carros E as pessoas Estavam lá Então Eu quando tentei Resolver esse assunto A pessoa disse Não Você é mistake Ganhou cem mil dólares Eu quero um carro novo Não é para você Reparar o meu carro Já não vale nada É quando A própria polícia Que estava Disse Não Não façam isso Se querem aguentar Aguentem Vão a justiça Mas isso Não Não façam Cobrando-te um carro novo Exato Tu sentes que Tu estás a ser perseguido? Sim Sinto Sinto mesmo Tu sentes que são Coisas físicas As pessoas Ou são problemas espirituais? Olha Eu não vou afirmar aqui nada Porque Todo mundo Quando Não está bem Pensa em tudo Pensa em tudo Tem um vídeo meu Que está circular aí Que eu Por engano Por falta de Alguém para desabafar Alguma coisa Só Porque isso tudo acontece Em seguida Em seguida É segunda Hoje Amanhã Quer dizer Eu não posso fazer nada Tenho que ficar em casa Tudo Tudo que você tenta fazer Dá errado Tudo Desde o dia em que recebeste o dinheiro Não Desde o momento em que comecei A me pôr no meu sítio Negar isso Negar isso Aceitar aquilo Negar coisa de alguém E aceitar do outro Já é um grande problema Já é um grande problema Porque eu não sei Eu não sei o que se passa Mas eu realmente Não pude ajudar Nem ajudar Não pude resolver Todos os problemas Não pude fazer isso Para toda a gente Não consigo fazer Não consegui Então Por isso Por isso que as pessoas Estão a fazer o que? Então me dá culpa E as mesmas pessoas Que me dão culpa São as mesmas pessoas Que se calhar Convivem comigo Ou que partilham As mesmas coisas comigo São as mesmas pessoas Que saem Algumas notícias Que até Vem de lá Da minha zona Não sei o que São vizinhos Que inventam Nem todos Não são todos Eles sabem quem são Muito bem Inventam E para ter o que? Para tentar Porque eu quando voltei Meu objetivo era Ali naquela zona Onde pelo menos As pessoas me receberam bem Todo mundo merece Se deu muito bem Essa parte Que nunca vou me esquecer Eu queria fechar a rua E agradecer as pessoas Não tive essa oportunidade Por quê? Por causa de Vai na galera Aqui Você tem que fazer isto Você tem que fazer isto Quanto que eu recebesse Todo mundo queria dar ideias Até Até Uma pessoa que nunca teve ideia Que vem dizer alguma coisa De negócio comigo Vem dizer Mano vamos fazer isto Vamos fazer isto Vamos Quer dizer E tu aí Investias aqui Investias aí Investias lá E o que as pessoas faziam? Eu investi aqui A pessoa dizia Haha Ok Mas meia volta Dizia Esse tem dinheiro Não precisa de dinheiro Aquela coisa que investi Aí dizia Não deu certo É Você investiu em outro lugar A pessoa também faz a mesma coisa Não deu certo Tipo Eu não sei o que se passa Mas é tipo Eu não preciso de dinheiro É o que tenho na cabeça Hoje Se tu tivesse oportunidade de voltar Exato Procurarias um acompanhamento Para seu investimento Muito Seria a primeira coisa a fazer Seria a primeira coisa a fazer Eu teria voltado lá Primeiro ponto Eu teria voltado E teria saído da minha zona Só para eu ter oportunidade De refletir melhor Sem que alguém venha me dizer E também lembrar O que eu também tinha raiva de fazer E fazer melhor Mas não tive essa oportunidade Ok Tu reconheces isso Eu reconheço Eu Eu até agora Que estou a falar contigo Eu preciso de um psicólogo Preciso de um psicólogo Porque a minha mente está baralhada Está baralhada Eu preciso Sair Conviver à vontade Com essas pessoas que estão aí E não dizerem Mistake É assado Guisado Guisado É assado Tá bom Nós somos artistas Estamos sujeitos a isso Mas eu só quero viver Na minha terra A vontade Sem terem que me dar culpa De nada Esse assunto de dinheiro Está encerrado Para mim Esse assunto Não quero tocar nunca mais Porque convida muita coisa Convida muita coisa Sabes que Mas a mola sobrou Ou não sobrou Eu não quero falar sobre isso Porque estaria a convidar muita coisa Não Porque de repente Podemos arranjar um gestor De um banco Um banco Os meus parceiros Para ver Desse pouco Como é que tu podes Investir Que te dê um retorno seguro Eu vou continuar a dizer Eu não posso dizer Se tenho Não tenho dinheiro Porque eu sei O que vai acontecer Depois de eu sair daqui Certo Como é que tu pensas Recomeçar a tua vida Eu não queria falar Não sei Mas eu Eu quero A minha forma De recomeçar tudo Eu sair de onde eu estou Procurar primeiro Um psicólogo Um psicólogo Primeiro Um psicólogo Depois Ter a oportunidade De poder Não ouvir Não ouvir As histórias Estás a ouvir Ter a oportunidade Pelo menos De ouvir Coisa que me convida Para fazer boa coisa Coisa que convida Boa coisa Não ouvir Uma coisa Que começa a destruir A mim mesmo Primeiro E depois Já A minha interação Com as pessoas Já não é a mesma Já não é a mesma Já não é a mesma Ok Sim A Maura já era A Maura já era Já Me separaram mesmo Acabou Sim Ok O que que você gostaria De dizer Para as pessoas Nesta câmera Se você tivesse que falar Diretamente com as pessoas Do fundo do teu coração Vire e fale com elas Fecha aqui no mistake Mas por que que deram o nome De mistake Sabe que as vezes O nome tem poder É Eu também ouvi isso O nome tem poder As vezes Por exemplo Eu com um pai Que dá o filho Sofrimento Epa Vai sofrer toda a vida Sim As vezes o nome Acho que Vê lá essa questão Do nome aí Exato Sim Mas é assim Eu quero aproveitar Essa oportunidade Fala com eles Eu quero aproveitar Essa oportunidade De dizer Em Moçambique Qualquer canto do mundo Qualquer canto do país Eu não mudei Ainda sou o mesmo E se algum dia Eu falei alguma coisa Que tenha ofendido Cada um de vocês Que acreditaram em mim Estou aqui para Para vos pedir grandes desculpas Eu não sou perfeito Então eu peço uma coisa Eu só quero conseguir Conviver bem Viver bem Aqui onde vocês Também gostam de mim Então eu estou a pedir Vamos esquecer Esse assunto de dinheiro Eu quero ter oportunidade De fazer espetáculos E ganhar dinheiro Não é porque Eu tenho imagem De dinheiro Que também não posso fazer outro Estou a pedir Me darem oportunidade Eu não nego Que possa ter errado Alguma coisa Não nego Mas eu peço Me ajudem Só para eu conseguir Ficar bem E conseguir realmente Fazer o que ainda Falta para fazer Peço Me ajudem Mistake Desejo-te boa sorte No que pudermos ajudar Estamos aqui Desejo-te Que tenhas Tenhas pouco Ainda bem Que te apercebeste É bíblico Não é? No apocalipse Diz assim Lembra-te de onde caíste Se a pessoa se lembra De onde caiu Ainda bem que tu reconheces Não tive acompanhamento Vieram muitos Abúteres A minha volta Tu tens a chance De recomeçar Porque sabes De onde tu caíste E podes levantar E continuar em frente Tu és um artista E o artista É versátil Consegue se mover E sair De várias situações Porque é artista Consegue fazer um traço Diferente daquele que tinha Que Deus te abençoe Muito obrigado Desculpa Quero agradecer muito Ao Musaia Muito mesmo Porque eu deveria ter ele procurado No primeiro dia que eu voltei O que ele está a fazer comigo agora É o que eu sempre precisava Muito obrigado Musaia Vamos cantar Daqui a pouco recebo Banda Daqui a pouco recebo Mais um cheirinho De Sweet Boys Senhoras e senhores Recebam agora O nosso querido Mistake Canta Mistake Yeah Bom é cristão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tudo que eu fiz foi por amor Não é porque eu não sinto essa dor Você é progoto Quando você votou Você é progoto Eu me dei amor Você é progoto Quando você votou Você é progoto Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E diz que ainda bem que tu reconheces que precisas de recomeçar. Foi uma fase da sua vida. Mas tudo vai ser melhor se tu entregares a tua vida nas mãos de Deus. Porque ele tem um plano especial pra ti. Tá bom? Uma salva de palmas pra Mistake! Não perca dia. Mistake, olha. Vamos juntos pra Marraquena e próximo sábado, hein? Vamos fazer Moçambique em conservo. Eu, você, Liloca, Humberto Luiz, Melancia, toda a gente aí, tá bom? Sábado, Campo Distrital. Tá bom? Obrigado, hein? Obrigado, Lilo. Fiquem bem.